Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Opa! Acabaram de roubar um Virto da mulher, eu acho que é aquele lá, porque ele estava com um gol ó, o Virto da Azul Ali na rua de embaixo ali ó Roubaram o Virto da Azul? Oi! Mais! Boa, é isso mesmo, Fabi, é isso mesmo Aqui? É ó, hoje é ó, por que não é? 1.602 com a cerca 1.602 1.702 com o engine 1.602 com o Brito da menina 1.602 com o Bruno 1.703 com o Wes 1.703 com o perfil 2.703 com ovo Acompanhamento Santos Dumont Sentido Centro Entrou na Lourdes Rua Lourdes Casa Branca Fala que o Virtus estava vermelho O Virtus Cabeladão Branco Está abandonado Indivíduos possivelmente armados, Popó Que é certo? Não, aí a gente faz... Viu a Margarida, Popó Está voltando, está subindo Está voltando pelo Santos Dumont Pedro Geraldo Santos Dumont Pedro Geraldo Sérgio Dumont Geraldo Sérgio Sérgio Sentido... Sentido Santos Dumont novamente Sentido Parpacia Sentido Santos Dumont Contraval Vai pegar de novo a... Fait, Popó Fait, vamos fazer a grava A medida Fait, estou ouvindo Fait, estou ouvindo Fait, estou ouvindo Está em sentido a... Fait, está em sentido a... E a tira vai cair o trelo e fazer o que? Fait, deixa eu ouvir Are you? Fait, vamos dar uma opção Fait, pega emnoon Fait, vai começar a... Fait, vai ficar o trelo e fazer o que? Vai pegar o nosso e rola o atacadão Passamos para o atacadão, pô Continua na ponta da mão Entra na luz, pita o flaker, pô Bateu, pô É o seguinte Bateu, bateu, bateu 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 Obrigado. Ele correu pra dentro da loja de um rapaz de cinco. São dois. Vai, levanta a mão, levanta a mão, deita, 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 deita. Cadê o outro? Cadê o canhão? Cadê o canhão? Só no grito? Cadê o canhão? 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.